Amigos, muitas vezes a gente tem que tomar muito cuidado ao comprar um carro, tá? Isso aqui eu vou dar uma referência pra você, eu que não conheço de funelaria, eu sou um pouquinho arteiro só, tá? Ó, isso aqui ó, ele é mais curto do que isso aqui. Como eu não consegui recuperar o paralama na ponta certo, o que que eu fiz? Eu enlargueci isso aqui ó, você pensa que eu não largueci, eu largueci pra dar a largura da frente aqui ó, certo? O que acontece, a gente rebateu o paralama e vai refazer todo o paralama, beleza? Lembrando você amigos, que aqui tinha amassado, que foi, que sofreu uma colisão veículo, eu joguei uns pregos aqui ó, tá? Desamassei o de volta e ali atrás, tá? Ele sofreu uma colisão e prejudicou, né? Os laterais, tá? Então ali tá os pregos mostrando pra você, coloquei a corrente que bati e repuxei, e aqui também, tá? E aqui também ó, tudo isso aqui sofreu. Então o carro já foi puxado a frente, já consegui jogar tudo a frente, as laterais, o paralama e o capuz, certo? Aqui a frente tá sem nada ainda, tá? Mas lembrando vocês, cara é o seguinte, você vai comprar um veículo, analisa, tá? Esse carro vai ficar bom, certo? Mas nós que conhece de serviço de funilaria, eu principalmente não sou amador. Eu sendo amador, cara, eu já deixo cada coisa no mercado a duvidar, certo? Então amigo, é lembrando o seguinte, com o carro, quando ele é muito mexido, um ponto de solda que ele tem num pé de coluna, lá dentro não tem mais pintura, tá? Ele vai apodrecer. Então não é carro de você pegar e ficar. É carro de você pegar, se for o caso, num rolo e repassar, tá? Olha aí ó. Diga aí se você gostou do meu vídeo ou não. Não importa se você gostou ou não, só tô sendo uma palavra-chave pra te orientar. Esse carro vai ficar bom, excelente. Esse carro eu tô fazendo pra mim, mas o dono dele quer pegar ele. E eu vou passar pro dono dele, certo? Mas pra mim ainda ficaria bom esse carro, certo? Por quê? Porque eu sei o que eu fiz, o alinhamento, tudo eu vou puxar, vou deixar tudo no ponto certinho. Vai ficar um carro top, certo? Mas tá aí ó, veja aí pra você ver. Você conhece o funeleiro? Aqui, a maquininha aí é uma elétrica. Bivolt esse tigre. Aí, eu faço tudo isso aí ó. E depois você fica duvidando de mim. É isso aí ó.